Música de Valtinho do Tine, meu compadre Eu tava na minha casa com minha mina na mural Curtindo um sonzinho e tirando um astral De repente chegou um cara tremendo um animal Quando abri a porta eu me deparei com o miarau Tremendo cara de pau Esse miarau é um cara sem vergonha Falou pra todo mundo que eu fumava Marconha Veja só então que tremenda confusão Me armou esse tremendo animal Humilhará 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 Uma história real Eu tava na minha casa Com a Camila namorão Fazendo um som assim E tirando uma astral De repente chegou um cara Tremendo animal Quando abri a porta Eu me deparei Com o milharal Milharal, 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 milharal Tremendo cara de pau Milharal, milharal Milharal, milharal Milharal, milharal Milharal, milharal Milharal, milharal Milharal, milharal